E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais uma reação Uma reação particularmente muito especial Nós vamos escutar a nova edição do álbum Ungodly Hour Das meninas do Chloe and Halle Da dupla Chloe and Halle, né? Eu falei como se fosse um grupo Da dupla Chloe and Halle e as irmãs que Trouxeram aí em 2020, pra mim, o melhor álbum de 2020 Duas faixas inéditas Então já tô ansioso aqui, antes da gente escutar as faixas novas Vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo Pra você não esquecer de fazer isso depois Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda Já segue a gente em todas as redes sociais Twitter, Instagram, Instagram da nossa coleção de CDs Spotify pra não perder nossas playlists do ano inteiro Se for do seu interesse, você pode se tornar um membro Pra dar um suporte a mais pro canal Pra ajudar a gente a se manter firme e forte aqui no YouTube E com isso você tem benefícios em troca Vídeos exclusivos, unboxings exclusivos Comunidades, sorteios e tudo mais Beleza? Tá tudo aí na descrição do vídeo Pra você se inteirar e saber como é que funciona E vamos lá, vamos escutar a primeira faixa Vou colocar os meus bons fones Para não perder nenhum detalhe E... Lembrando sempre que eu preciso cortar as músicas Pra não ter problema com direitos autorais Que esses problemas só vêm aumentando Infelizmente, dificultando bastante os reacts Mas estamos aqui Firmes e fortes A primeira faixa se chama Haze Vamos lá, vamos lá Tô ansioso Ai Brasil Vamos de... Play Uhum Já começou grave Uhum Eu não tô aguentando É muito forte pra minha vida agora Meu Deus do céu Uhum Duasりores Uhum Oh E aí Mandando Dois Um Sun Kag Diz Dois 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 O que é isso? Meu Deus! Essa música foi um soco na minha cara. Meu Deus do céu. Speechless. Eu não consigo nem falar o que eu senti aqui. Gente, o grave dessa música. Logo no começo. Soco atrás de soco. A música começou tão forte. Que você pensa. Não tem pra onde ir. E a música vai além do imaginável. Meu Deus! É uma bônus track. É uma faixa de um relançamento. Eu estava esperando uma música ok. É uma vibe Halloween. Dark. Total. Eu já quero um clipe Halloween. Eu senti essa vibe. Filme de terror. É muito intensa a música. Os vocais da Chloe no começo. Meu Deus do céu. Super graves. É muito foda. A batida vai aumentando. A batida vai aumentando. Vai aumentando. É muito, muito intensa. E esse final mesmo. Tem uma ponte incrível ali. que cai, né? O ritmo um pouco óbvio. Pra gente respirar um pouquinho. Mas com os vocais delas. Mantendo ali. Esse climão. Desse suspense. Essa coisa foda. E no final. Essa batida extra entrando ali. Essa bateria. Uma coisa meio de banda marcial. de fundo. Junto com a batida que já é super forte. Eu estou embasbacado com essa música. Meu pai. Meu pai. Que musicão. Fazia tempo que eu não sentia um negócio assim. No react. Ó. Que porra. Deu calor aqui. Deu calor aqui. Meu pai. Se eu estivesse namorando agora. A pessoa ia estar ferrada. Depois desse react. Porque. Ó. Me deu um negócio aqui. Me deu um negócio aqui. Vamos ouvir a próxima. Olha. Olha. Ouçam essa música. Raze com fones. Bons fones de ouvido. Pelo amor de Deus. Isso é um tesão. Que foda. Que foda. Que foda. Que foda. Conseguiu ser melhor. Que algumas coisas. Da edição. Original do álbum. Ok. Vamos para a próxima. Que é. 8020. O que isso significa. Eu não sei. Mas juntando os dois. Dá 100. Então. Deve ser. Será que. Um lado do relacionamento. É mais. Dedicado que o outro. Não é tão recíproco. Será que é isso? Não sei. Vamos lá. Vamos escutar. Passei desodorante. Esse react. Ainda bem. Porque senão. A situação já iria estar grave. Porque eu realmente suei. Vamos lá. 8020. Deus me protege. Porque. Se for no mesmo nível. Vamos lá. Play. Uma guitarrinha. Gostaria. Uma guitarrinha. . . Enquanto. . . A voz rouca de f... Oh! Bem, bem! Obrigado, Deus! Hum... Hum... Chloe e Halle... Se elas não são o futuro da música, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Real. Porque... Hum... Se tem alguém que é capaz de reviver o R&B pop dos anos... final dos anos 90 pra metade dos anos 2000 esse alguém é Chloe e Halle. Tipo, elas fazem esse R&B nostálgico com a cara de hoje, com a cara até do futuro com muito talento com muito... muita personalidade na voz elas conseguem ir da sofrência até o agressivo e essa música ela mantém o clima de suspense um pouco mais sexy em relação a faixa anterior mas ainda tem essa coisa dark teatral, essa ponte meio que instrumental com algumas harmonias vocais ali ela tem um quê teatral é tudo de bom gente tudo de bom as batidas elas vão com força sem dó sem KY elas vão... o que que é isso gente? Olha... muito boa muito boas as duas músicas a primeira ela foi assim... eu me senti entrando num... não sei... num universo assim que... eu não consigo nem explicar o que eu senti na primeira música e a segunda eu achei muito foda que a primeira foi surreal assim... muito bom muito bom são só duas mas são as duas as duas e sempre muito rico em detalhes na produção e nos vocais não é besteirinha não tá? é a harmonia daqui é uma entrando a outra saindo um adlib aqui a outra entra de novo depois junta depois solta é uma coisa de louco é uma coisa de louco eu amo a voz das duas se complementam muito bem eu sempre falo isso a voz mais agressiva da Chloe a voz mais doce da Harley mas as vezes elas também invertem quando a Chloe faz o falsete fica tão angelical quanto a Harley muito bom muito bom eu acho que vou ter que comprar um vinil gente eu acho... não vai dar elas não vão lançar um CD disso eu não posso não ter isso não... ai... como é que elas não vão lançar CD? Beyoncé faz alguma coisa Beyoncé eu só quero mais Chloe e Harley na minha vida tomara... já pensou? eu acho que o Ungodly Hour no geral ele não é um álbum colorido ele é um álbum mais dark ele tem cores mais escuras mais quentes né? mas essas duas músicas novas elas são excepcionalmente mais dark do que as outras muito mais principalmente Haze será que é uma transição? será que elas vão vir com uma era ainda mais dark depois desse álbum? ou será que é realmente só um complemento da era? não sabemos mas amamos eu quero saber de vocês se vocês gostaram tanto quanto eu vocês ficaram louco do cu que nem eu escutando Haze ou foi uma viagem minha? contem pra mim aí nos comentários o que vocês mais gostaram das músicas do clipe e se você curtiu meu vídeo deixe seu like isso é novo deixe seu like se inscreve aqui no canal compartilha o vídeo com seus colegas que gostam de música pop ou pelas redes sociais e é isso gente muito obrigado por terem assistido um beijo pra você que ficou aqui até o fim comigo e até o próximo vídeo fui!